E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover. Já chega deixando o like, que o seu like é muito importante pra mim, ajuda demais o canal e você faz rapidinho aí. E cara, se você tá curtindo os reacts de Black Clover e quer ter acesso antecipado aos próximos reacts, considere se tornar um membro do canal, porque todos os membros recebem os vídeos antes que todo mundo. Eu sempre posto os reacts antes pros membros, tem coisa de tipo 10 vídeos, 11, 15, até 20 uma vez. É, nesse momento já tem todos os episódios disponíveis pros membros, mano. Até o final do anime tem todas as minhas reações, inclusive de todas as openings e endings de Black Clover. Então aproveita aí, clica no botão seja membro ou vai no primeiro link da descrição que tem vários outros benefícios da hora também. Tem servidor no Discord, tem emotes exclusivos, várias outras coisas da hora. Dá uma olhada aí e agora, bora pro react. Ô caralho, cacete de agulha. Olha, mano, flashbacks aí. Ah, não é flashback não. E você... Ah, é o cara da opening, mano. É um cara misterioso. Ó, cobra de água. E vai tomar só um. Já era. Meu amigo, você foi de base. Todos os negros! Ih, caralho! Que? Como assim, mano? Caralho, calma! Caraca, velho! Ô, calma aí que o bagulho tá diferenciado aqui. Ah, olha só. Vai ter uma parada pessoal com a Noelle, hein? Essa treta aí tem potencial, mano. É, ela derrotou todos, já. Ih, ele não. Que isso, mano? Dá uma bica nele. Então, ela vai enfrentar... Oxi! Ai, mano. Nossa, ele regenera muito. Ixi, então todos vão voltar. Nossa, todos. O poder do amor. Ai, complicou, hein? Ela tem o mal da Daki, né, velho? Ah, então eu tenho que derrotar ela. Ó, ativou o traje. Tá, então a Logopetka vai lutar contra a demônio ali. Olha, ficou diferenciado com a franjinha, mano. Ficou legal. Olha! Caraca! Que bicho da hora! Tipo de sangue. Opa, é a Mimosa, hein? Ah, mas que noro essa língua aí, hein? Esse sapo. A Mimosa é pica, mano. Vai solar sozinha esse bicho aí. Ai! Nossa, que bizarro. que by Tá balizando. Beleza, mano. Ah, que da hora. Então calma aí. Cada um tem um. Os outros que são moscais, um, né? E a do Asta é anti-magia e o Asta não tem nenhuma. Mano, eu quero ver uma cena que tivesse os quatro espíritos juntos. Salamandria, o espírito do fogo, da água, do vento. E da Terra eu quero ver como que vai ser. Acho que não vai mostrar agora. Talvez o mangá já tenha mostrado, não sei. Aí, aí sim, pô. Se fosse um vilão qualquer, seria contado, né? Olha, que isso? Ah, das regras anteriores. Eita, preugas. Nossa. Mano, isso é um continente. Deve ter vários outros continentes, né? Talvez o mangá já tenha explorado os outros continentes. Isso é doideira. Porque tá explorando cada lugar, né? A gente tá vendo agora um pouco de heart. Não, heart não. De spade. Spade? Não sei como fala, sabe? Desgraça. Já viu um pouquinho de diamond. Já viu um pouquinho de heart. Então, depois, não duvido nada de explorar outros continentes. Eu espero fritar, Biel. Espero não, eu já tô fritando, mano. Olha, mano. Tá com a marca do Tanji, Biel. Tá com a marca do Tanji, Biel. Olha aí, ó. Caraca. Santuário Lúdico. Ah, aí ficou foda. Olha. Ela virou a sireiona mesmo, mano. Caraca. O que é isso, mano? Ela ficou realmente assim. Olha aí. Cara, ela ficou bufada, mano. Tapa, Jogas. Não é L2 nada. Poder dá até silicone para as minas, mano. Ai, olha isso. Ela tem uma magia semelhante à da Rainha das Bruxas, não é? Caraca, ela tá muito rápido, né? Ela tá muito rápida. Mas só funciona assim, né? Se ela combar, porque... Se ela não estiver embaixo da água, não vai funcionar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Citou, hein? Caraca, olha o Clash. Ela nem lembra esse pá. De tão maluca que ela é. Aí, curtou. Vamos lá, Mimosa. Vamos lá. 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 Eu gosto da rainha, mano. Isso é da hora, eu gosto. Ah, fiquei bolado, hein? Ai, arrepi. E a Nero ali, a Nero não fala nada, né? A Nero tá só existindo. Oxi. Tropeçou parada, mano. Sessenta e cinco. Nossa, ela não para de aumentar, mano. E a Noelle tá tancando, hein? Ai, 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 ai. Tá entrando sangue no olho, mano. Sessenta por cento, ó. Tá igual o Asta. Ô, então o Asta devia estar setenta ali. Eu não sei se é a mesma regra, mas tá igualzinho, preto na cara, assim. Olha essa trilha, mano. A cara da Nero, mano. A Nero é o melhor passarinho que existe do mundo, velho. Aê, a Nero! Vamos, Nero! Caraca, olha isso! Nossa, esse trilha é mó foda. Tem um vocal erudita de fundo, tão vendo? Vamos lá, Nero. Caraca, que trilha foda, mano. Ai, vai acabar desse jeito, velho. Nossa, essa fritação, gente! Hoje é o melhor dia de Black Clover que tem. Você é louco, é o melhor. Tô mais fritando do que... Até do que aquela vez da Melhoriona lá. Esse pack vai ser o meu melhor arco, meu amor. Lembrando pra você que tá curtindo que já tem todos os episódios disponíveis pros membros, tá? Então se você quiser já assistir, clica no botão Seja Membro ou vai no primeiro link da descrição. Então se você quiser ver, deixa eu ver o link da descrição. Música